Ora viva minha gente, sejam muito bem vindos ao Não Jogamos Xadrez, onde estamos a passar o Dark Souls 3, estamos vendo no finzinho disto, já falta muito pouco para acabar o jogo, e vamos agora acabá-lo, agora não, neste episódio ainda não, neste episódio vamos à procura do Hawkwood, sem encontrarmos o Hawkwood, vamos para o último negócio, o que já não há muito a fazer agora, ou não, sempre a andar. O que é isso? Tunei Vazia Ele está aqui a fugir, a tentar atacar-me, a pensar que eu não me escapo. Agora... Deve alunar a minha roupa verde, está aprendendo a ver isso. Chega, não é não? Total. Só porque eu gosto de ti. Grave Warden Hood. Antes deu um capacete, já viste? Rockwood, és meu agora. Vamo lá. Peço desculpa, estou aqui no meio de alguma coisa. Tof, 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 tof. Verde saem de soaps, estou aqui. Ir tu faz. O Rockwood não está ali ainda. Por que está a faltar? Vamos lá ver. Estás aqui, Rockwood? Não? Tem a ver que ele aparecia aqui, pá. Toma lá um hotel tango. E agora já apareço? Não. Isto tem a ver com aquela mensagem que ele mandou, pá. Será que tem de aparecer aqui com... Dei-me só um segundo que ele... Já apareço aqui outra vez. Só... Vou ouvir outra vez o Blacksmith e já venho. Até já. Ele está nos Abyss Watchers. Por isso é que eu estou a demorar tanto. Portanto, vamos lá ao duelo. Ah... Eu deveria ter... Bem, eu decidi parar de correr da minha sorte. Foi? Loathe-me tudo o que você quiser. Eu vou pegar o que te faz. O que te faz? Irre. Não é uma filha. Já chega. E aí? Eu vou morrer? Ah não? Eu me lembro de uma coisa. Espera aí. Um gajo não sai destas portas. Não sais? Não. Será que eu consigo sorreteiramente apanhar um destes? Vem aqui pessoal. Eles não vêm comigo. É. Mal pensado. Ele vem me dar uma tosa. Vai, vai, vai lá. Vai, vai, vai lá. Vai ser testes ele. Vai ser testes. Vai ser testes. Vai continuar. Não. Vai perder o enchantment. Tenta a fronteira. Apeia. Toma. 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 É agressivo. Aqui parece que ele tem o segundo ataque. Opa. Ok. 3. Handa. Ok, eu sei que é um bocado ganhoso estar aqui mas ele também é muito difícil, tem de ser assim. Tem de ser assim mesmo. Sai, sai daqui pá! Vai! Vai! Já tenho que saudar desta espada porque na ultima vez que eu joguei com esta espada. Sim, cachoeira. Olha lá! Seis. Não tem mais uma, acho eu. Não tem mais uma. Não tem mais uma. Desperdício. Você é um dragão. Mais um dragão do que eu. Está feito. Muito obrigado por terem assistido pessoal. Já temos tudo. Agora só falta o boss de final. Vamos acabar o jogo. Muito obrigado por terem assistido pessoal. Gostem, partilhem, subscrevam, façam o que quiserem no vídeo é vosso. E vejo-vos no próximo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado e até já. Tchau. 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 Tchau.